Minuto Beleza de Sirius com Baru Oil, o produto que toda mulher não só precisa, como merece ter. Esse óleo, ele dá brilho aos fios e reduz instantaneamente o frizz, hein? Também pode ser usado até para tratar a pele, aplicar ou remover a maquiagem. Baru Oil, olha, é um produto indispensável para a mulher.